Boa noite amigo do canal, hoje eu vou falar a pedido dos amigos do galo mandraque o galo mandraque o verdadeiro mandraque né primeiro mandraque ele é filho do galo capa amarela do Pedro Américo a mãe dele é uma galinha ouro 24 esse galo fez várias brigas uma delas ficou marcada porque esse galo brigou na mão do Davi do Rancho quando Davi do Rancho comprou contra o próprio doutor neto que tempo depois veio a ser dono desse galo aí o Davi do Rancho colocou este galo na cria após ter após ter feito alguns combates destruindo as colunas dos adversários após isso foi para a cria depois desses vários feitos no Davi e depois o próprio doutor neto comprou e colocou na cria também onde passou vários anos ali deixando uma galaria de imensa qualidade de galos batedores na coluna depois disso o doutor neto vendeu ele no ano de 2020 mas ele deixou várias e várias descendentes no doutor neto existe outros galos com nome de mandraque mas este é o verdadeiro se vocês gostaram deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum nenhum de nossos vídeos e pode pedir o próximo galo que eu farei o comentário